Fala pessoal, Rodrigo Costa falando, depois de um tempo aqui sem mostrar a cara para vocês. Tudo bom com vocês? Rodrigo Costa, blog eletrônica-para-tudo.com Vídeo novo, estou aqui só abrindo o vídeo, porque a gente vai ali para a máquina e a gente vai fazer um circuito, vou dar aqui, vou tentar, vai depender de vocês. O pessoal está gostando aí do vídeo de solda, de como de soldar. Tem gente que falou que vai pegar câncer, que o mercúrio, que o metiolato, que não sei o que. Bom, a diretora já falou, ele já está embromando, mas não estou, porque eu fico dando gargalhada da criatividade de vocês. Bom, vídeo de hoje, bate palma, é o seguinte, vamos criar um reostato. Tu sabe o que é um reostato? É uma resistência variável que automaticamente varia a potência, a corrente, que vai até determinada carga e é uma carga resistiva, pode ser indutiva, mas o circuito varia-se uma resistência, ok? Bom, pessoal, eu quero aqui tentar chegar lá no assunto que é muito ainda popular e que muitos têm dúvida, que é o PWM. Fontes que trabalham com PWM, fontes chaveadas. Um dos vídeos aqui do canal que mais tem acesso é o que eu dou uma aula lá, grandona, sobre fontes chaveadas. Mostrando basicamente essas fontes chinesas aqui, que dominam o mercado brasileiro. Então, é o seguinte, vamos criar na protoboard que está aqui. Já até cheguei a começar a montagem, mas vou montar no computador, utilizando software gratuito. Tudo grátis aqui, fritzing.com, ou .org, um negócio desse. E a gente vai montar o circuito lá, de um reostato eletrônico, onde a gente vai poder controlar. Vou tentar controlar de cara uma lâmpada de automóvel, de carro, de lanterna, de 21 watts, 12 volts. E quem sabe um motor também descer. Vamos fazer circuito? E se tudo der certo, lá nos próximos dias a gente faz uma simulação de uma fonte chaveada. Está afim? Então, agora a gente vai para a máquina e vamos desenhar esse circuito. Fui! Fala pessoal, Rodrigo Costa falando de novo. O seguinte, eu antes de vir aqui gastar o tempo de vocês, eu não queria isso. Porque aí tem gente que fala que é muito tempo e infelizmente hoje no mundo corrido como o jeito que está, a gente quer cada vez coisa mais curta. Então, como eu sei que vocês são fera e sabem montar o circuito em uma protoboard, como está bem lá, que eu já comecei a montar, eu vou abrir aqui o fritzing. Estou abrindo o fritzing aí para o pessoal ver. Carrega, plá, plá, plá. É lento esse programa. E, ó, reostato eletrônico. Estou abrindo. Vejam vocês. Vem para cá, vem para cá. Está aí. Vejam vocês. Lista de componentes, eu já criei para vocês. E o circuito. Circuito reostato eletrônico. Reostato eletrônico. Rodrigo, mas o que é um reostato, cara? É uma resistência, basicamente, uma resistência variável que, por ela ser variável, vamos dizer aí de 0 a 10, ela varia também a corrente elétrica que vai ser entregue à carga, àquele equipamento que a gente quer alimentar. Seja ele do tipo resistivo, tipo o quê? Uma lâmpada incandescente, ou uma chapa de grelha de churrasqueira, um ferro de passar, ou uma carga indutiva. Um motor, motor de geladeira, motor do ventilador. Menos, né? Porque o motor do ventilador geralmente é AC. A gente está aqui controlando um motor DC. Direct, direct, corrente. Ou seja, corrente contínua. Mas, é basicamente isso. Carga indutiva, carga resistiva. Então, vocês têm aqui, ó. É um circuito real extraterrotônico. Esse circuito, pessoal, usado muito... É um circuito bem antigo. É utilizado até hoje, em 2020? É. Mas não é o recomendável. É um circuito que eu já falei aí no início do vídeo. Ele gasta muita energia em forma de calor. Em dissipação térmica. Beleza? Então, não é um circuito ideal. E eu vou mostrar isso para vocês lá no último vídeo. Lista de componentes. Um resistor de 120 ohms de potência. 5W. Pode ser 2W, 5W. Beleza. Um potenciômetro comum, que vai de 470 ohms a 1K. Já está bom o tamanho. Eu estou utilizando aqui de 1K. E o meu resistor vai ser de 150 ohms. Eu não tenho de 120. Um transistor do tipo TIP 355. Não é aquele famoso encapsuladão lá metálico 2N355. Que até hoje em dia é muito difícil encontrar ele verdadeiro. Apesar de eu ter... Eu tenho alguns aqui, ó. Lá de 2003. E uma fonte de alimentação entre 9 e 12 volts. Eu recomendo 12. Mas como esse programa aqui, ó. Pã. Não é pé não. Ele é bom. Mas ele só tinha uma bateria. Só encontrei isso nele. Está aí. Então o circuito está montado. Bem aqui na frente de vocês, ó. Está aí o circuito montado. A gente utiliza um potenciômetro, um resistor. Mas Rodrigo, eu estou vendo aí no circuito, ele não é um resistor de potência. É verdade. Porque eu não encontrei nesse programa aqui o fritzing.org e tal. É tudo gratuito. Esse cara. Mas serviu bastante bem para como a gente vai montar ali, ó. Na protoboard. Beleza? Então é isso. Basicamente, fico por aqui. Ah, mas Rodrigo, você ia mostrar montando o circuito. Pessoal, o circuito está aí. Vou deixar lá no blog. Tudo que está no YouTube vai para o blog. Essa foto aqui vai ter uma foto. Vou tirar até uma foto aqui junto com vocês. Para quem não conhece, o programa Skit é bem bacana. Olha aí, ó. Vou aqui capturar a tela. E vou botar aqui, ó. Essa foto vai para o blog. Para quem tiver dúvida aí, ó. Está aí, ó. Copiei. Capturar. Olha aí, pessoal. Bonito, né? Então vou salvar a foto. Aqui na minha pastinha. E está lá. Pode fechar esse cara. Descartar. É isso. Então, pessoal. Agora, está montado o nosso circuito aqui. Na teoria. No esquemático. No computador. E a gente vai para a prática. Termina lá. E ver essa parada funcionando. Será que funciona mesmo? Rodrigo quer motor DC. Rodrigo quer lâmpada de carro. Rodrigo está meio doido. Bora ver isso? Então, bora para lá. Pessoal, a gente está aqui agora na bancada. Como eu falei no início do vídeo para vocês. Eu já tinha isso aqui meio que montado. A gente desenhou lá o esquemático no computador. Através do Fritzin. Exatamente essa mesma montagem. O que nós temos aqui é a fonte de alimentação de 12 volts. Que está aqui de bancada. E aqui a gente está o circuito pronto. A diretora consegue pegar bem aí. Dá para ver? Então, pessoal. Eu tenho aqui um potenciômetro de quantos K esse cara aqui? De 1K só. Um potenciômetro de 1K. Poderia ser de menos até 470 ohms. Seria melhor. Mas eu não tenho. Então, utilizei um potenciômetro de 1K. Tenho aqui um resistor de 5 watts de 150 ohms. Dá para ver? Bem aqui. 150 ohms. Enquanto o ideal seria 120, mas eu não tenho. E temos aqui um transistor de potência. Um chip 3055. Além disso, uma lâmpada de automóvel, de lanterna de automóvel, que é de... Eu não sei se vai dar para ler aí, diretora. 12 volts. 12 volts e 21 watts. Está escrito bem aqui. Tá, pessoal? Eu não sei se vai dar para ler assim com a lupa. Dá para dar uma melhorada aí, diretora? Você que está vendo? Ah, mas tu já falou. Está aí. Bom, sei que vocês acreditem em mim. Essa lâmpada eu utilizo aqui nos projetos. Então, está montado. Bem simples o circuito. O fritzing foi feito. O que eu vou fazer? Vou alimentar. Aqui a gente tem um reostato. Ou deveria ter um reostato eletrônico. Onde o transistor é o que vai controlar a carga, a potência para alimentar a lâmpada. E, moral da história desse circuito, é que ele não é de um bom rendimento. Por quê? Porque vai esquentar muito o transistor. Rodrigo, eu poderia eliminar o transistor e ficar somente com o potenciômetro e o resistor? Sim. Mas você precisaria de um potenciômetro, jamais como esse aqui, tão simples, tão comum, de grafite. Você necessaria de um potenciômetro muito mais parrudo. Um de fio, por exemplo. Para controlar a carga. Porque essa lâmpada aqui, de 21 watts, para vocês que estão por fora, ou para quem está chegando agora, a fórmula lei de Ohm e a lei de potência, a gente vai ter... Qual é a corrente que vai passar nessa lâmpada que ela consome? A gente pega P, potência, é igual a tensão, vezes corrente. E se a gente quer saber a corrente, a gente logo vai ter potência sobre tensão. Tem, então, 21 watts dividido por 12, que é a tensão. Essa lâmpada consome, basicamente, 1,75 ampere. Somente essa lâmpada. Mas, nesse circuito que não é de bom rendimento, parte dessa corrente a gente vai perder em energia térmica, dissipando calor no transistor, muitíssimo. Muito nesse. Se eu tirar esse e ficar só com esses dois, é muito provável que esse cara aqui queime o potenciômetro. Bom, aqui a gente tem um reostato eletrônico que já é utilizado dessa forma aqui, inclusive em carros antigos, muito antigos, onde aquelas luzes no painel eram reguladas através de um circuito, basicamente, como esse, pessoal. Então, sendo assim, vamos energizar. Eu vou desligar essa luz daqui agora, para facilitar a visão de vocês aqui da lâmpada. Vamos ver. Estou alimentando aqui. Pronto. Está alimentado. Já tem consumo, diretora, mostra na fonte, de 680 miliamperes. É quase 1 ampere em 12 volts. E olha a lâmpada como já está. Dá para ver daí, meio incandescente, o filamento dela. Pessoal, o transistor já está bem quente. Se eu ficar segurando, ele vai marcar o meu dedo. E a gente controla por aqui. Olha lá. Brilho máximo da lâmpada. Rodrigo, mas você falou que ele ia consumir 1.7 ampere, mais ou menos. Olha o consumo que aumentou na fonte. Tem 1.270, 260 miliamperes. Ou seja, 1,2 ampere. Era para estar 1,7. Mas acontece que a lâmpada, a carga, nesse caso, não recebe toda a corrente elétrica. Ela se dissipa através desses três componentes aqui. E moral da história é que o resistor de potência está frio. Mas o transistor está bem quente. Mas é um circuito bem controlável. Por que, pessoal? Se eu controlar aqui pelo potenciômetro, veja. Eu consigo reduzir bem. E vou devagarinho. Vai ficar só o filamento. Como uma lamparina. Olha isso, que legal. É bem interessante. Dá para ver ainda o brilhinho aí, diretora. Mas, pessoal, quanto menos brilho aqui, mais dissipa aqui. Está super quente. Eu deveria ter um dissipador de calor. Até apagar. E quando apaga a carga, está dissipando toda a corrente aqui. A potência está aqui no transistor. Isso aqui está muito quente. Eu já consigo sentir até o cheiro dele. Tá? Então, está aí. Eu vou ligar aqui para vocês uma câmera térmica. Para mostrar para vocês. Diretora, vê se consegue pegar. Olha aí. A lâmpada. Está vendo, pessoal? Bem aqui no meio é a lâmpada. Consegue pegar, diretora? Colabora aí, porque eu não posso te ver. E aquele vermelhão ali, em 54, 60 graus, é o transistor, pessoal. É esse cara aqui. Olha lá. Onde está o meu dedo? Olha a quentura desse cara. 90, 87 graus Celsius, pessoal. Está vendo? Pessoal, ele dissipa muita potência para controlar o circuito. Olha lá. 90 graus que ele está. Está super quente. Está fervendo água. Então, é isso. Esse é o motivo de que esse circuito aqui não é de bom rendimento. Ele parece que está em 50, mas não é não. Olha lá. Porque, como eu falei, quando a lâmpada está totalmente acesa, ele dissipa menos. Porque a corrente está indo mais para a carga. Mas, quando eu abaixo aqui, ele recebe menos corrente na carga, automaticamente tem que dissipar em algum lugar. E fica lá no cara. Olha lá. Já aumentando. De novo. 81. E assim a gente vai. 70. E vai aumentando. Pessoal, então é isso. Eu digo que está super quente isso aqui. Mas, de qualquer forma, é um circuito que funciona. Antes das fontes chaveadas PWM, o que nós tínhamos eram circuitos assim, que são chamados circuitos controladores de potência linear. Beleza, pessoal? A gente fecha esse vídeo por aqui. Quem gostou, dá o joinha. Tá? Você tem o controle. Ah, Rodrigo! Mas fecha com chave de ouro aí. Tem como ligar um motor DC no lugar da lâmpada? Vou fazer isso aqui agora. Estou aqui com o motor. O motor DC. Coloquei aqui uma fita isolante e uma presilha para que possamos ver girar o eixo. E eu vou colocar ele aqui em paralelo com a lâmpada. Rodrigo, tu vai ligar as duas cargas? Nesse momento aqui eu vou tentar. Ah, e o transistor não vai fumar? Acho que não. Porra, ele acha. Pois é, eu acho. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar o outro terminal bem aqui, em paralelo com a lâmpada. Tá aí. Pessoal, eu vou ter que ficar segurando porque senão o motor cai. Bom, vou energizar o circuito novamente, ó. Já tá girando. Dá pra ver, diretora? O motor girar? Vou ligar essa outra lâmpada aqui, ó. Pessoal, aqui, ó. Ó. Tá girando. Ó, vou diminuir o brilho. Olha como vai girar devagar. Olha lá. Como controla linearmente a potência. Entregue a carga. Olha isso. E fica bem legal porque ele consegue controlar até uma velocidade bem baixa. Olha aí. Olha a corrente sendo consumida. De 600 mA. E tá aqui. Mas, Rodrigo, nem parece que a lâmpada tá acesa. Vou apagar aqui, ó. Dá pra ver ainda girar aqui, diretora? O filamento da lâmpada. Consegue ver um pequeno vermelhinho? Pessoal, 600 mA. E tá girando o motor, ó. Parou. Aumenta, ó. Olha lá. Brilho máximo na lâmpada. E o motor girando. É claro que o transistor tá mais quente ainda, porque ele tá alimentando duas cargas. Duas correntes distintas. Mas é isso. Provado que a gente pode alimentar tanto carga indutiva, que é o motor, quanto a carga resistiva, que é a lâmpada, através do nosso circuito de reostato eletrônico. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e fica ligado no próximo. Um abraço, fica com Deus e tchau. Audio Jungle Audio Jungle E aí Música Tchau.